Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousar devagarinho Nas rodinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho Pra aliviar a dor que passo Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Que estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você Você partiu me deixando Na mais negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja branca e me esclarece Música E quem ama nunca esquece Onde você dorme Eu fiz a maior proeza Das bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro Traquejado no transporte Fui buscar uma vagada Para o Criador do Norte Na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do embarque feito Só ficou um boi de corte O mestizo era bravo Que até uma sombra em vicia A filha do fazendeiro Molhando os lábios de cia Eu nunca vejo em ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse foi Retirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo Que eu darei com alegria Vendo a beleza da moça Meu sangue perdeu na veia Eu passei um par de espora E passei a mão na peia Peguei o misto e sua unha Rolei com ele na areia Enquanto ele espermeava Fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo Forou que eu vi a coisa feia O boi saltou a cordeira No primeiro corpo viado Numa ladeira de pedra Desceu pulando o furtado Saia a língua de fogo Gerava chifre queimado Quando os castos do mestiço Batiam no lajeado Parou berrando na espora Ajoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio lhe cheio E disse você provou Seria um igu e adeiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou roteiro Nessa hora eu acordei Abraçando o clareceiro Moreninha linda Se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sem ti não sei viver Se eu perdi o despeito Juro querida que vou correr Vou sofrer por ti Por que vou sofrer Se for meu destino Apaixonado Quero morrer Eu vou sofrer por ti 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 Moreninha linda Se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sem ti não sei viver Se eu perdi o despeito Juro querida que vou correr Vou sofrer por ti Hoje vou sofrer Se for meu destino Apaixonado Quero morrer Falo o que passou Digo o que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Falo o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós E nada mudou Fala o que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida com outro Pensando em mim Sigo com outra na vida Pensando em ti Pensando em ti Saiba se te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Fala o que esqueceu Fala o que esqueceu Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala o que esqueceu Fala o que esqueceu Fala o que esqueceu Nunca Saiba se eu morro Fala o que esqueceu Eu morro Eu morro de saudades Sem você aqui Saiba se te quero O recanto onde eu moro é uma linda pássara O carijó canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado, tenho Deus e sentinela Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhos Tem franguinho na panela Eu tenho burrinho preto, bão de arado e bão de cela O leitinho das crianças, a maquinha, a cinderela Galinhada no terreiro, o papagaio, o tagarela Eu ando de qualquer jeito, perco de não deixe nela Na roça se a fome aperta, vou apertando a fidel Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela Eu pego os picos pra fora e deixo seta com lutela Eu levo meu viadinho, é um fundinho de tigela É só farinha com ovo, mas na gema bem amarela É esse o meu almoço, que desce seco na goela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou um doce dela Ela faz tudo pra mim e tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lá, nem linho, é no algodão e na panela É assim a nossa vida que levamos na cautela Se eu morrer, Deus dá um cheiro Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhos O franguinho na panela Quando há muitos anos fui aprisionado Nessa cela fria Do segundo andar da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP é florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga sua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Assim foi comigo E a minha janela Courtura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio, quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Esse é um dos grandes sucessos do trio Parada Dura Obrigado tio Parreirito, você merece Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio, quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Minha foiio Minha foiio Esses versos tão singelos, minha bela, meu amor Pra você quero contar, meu sofrer, a minha dor Eu sou como um sabiá, que quando canta é só tristeza Deixe o galho onde ele está Nessa viola, canto e chamo de verdade Cada toada, representa uma saudade Eu nasci naquela serra, num ranchinho beira-chão Todo cheio de buracos, onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada Principia um barulhão Nesta viola, canto e chamo de verdade Cada toada, representa uma saudade Lá no mato, tudo é triste Desde o jeito de falar Coiso chega quando canta Dá vontade de chorar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Nesta viola, canto e chamo de verdade Nesta viola, canto e chamo de verdade Cada toada, representa uma saudade No recanto onde moro É uma linda passarela O carijão canta cedo Bem pertinho da janela Eu levanto quando bate O sininho da capela E lá vou eu pro roçado Tenho Deus e centro nela Tem dia que o meu almoço É um pouco morta dela Mas lá no meu canchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto Bom de arado e bom de sela O leitinho das crianças A vaquinha cinderela Calinhada no ferreiro Papagaio, tacarela Eu ando de qualquer jeito De botina ou de chinela Na roça se a fome aperta Vou apertando a fivela Mas lá no meu canchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego o bico pra fora Deixo cedo a cor do tela Eu levo meu viradinho Eu levo os fundinho de tigela É só farinha com ovo Mas a gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na tela Mas lá no meu canchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce E diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim Tudo que eu faço é pra ela Não vestibulando em linho É no botão e na panela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Deus tá cheio Pois a vida é muito bela Não vai contar com o ranchinho Pra mulher e os filhinhos Um franguinho na panela Tem vento que curva Chuva pesada Tem curva de nível Secando a enxonrada Tem curva de moça Que assanha moçada Caminhoneiro cuidado Com a curva da estrada Tem manga de blusa Vestido de renda Tem manga e mangueira No quintal da fazenda Tem manga do eixo Que roda a moenda Tem doce de manga Pra comer de merenda Tem manga e mangueira Tem manga e samANA Tem manga e mangueira Tem manga e sinana Tem manga iowa Tem manga e fotógrafo Pois não consiga Tem mão de malandro que tira da gente Tem braço de viola e de violão Tem braço abraçando o sufejar da canção Tem braço que arranca o fruto do chão Tem os braços de Deus protegendo a nação Tem braço de violão Tem braço de violão As garça dá meia volta e senta na beira da praia E o cuidelinho não gosta Que o botão de rosa cai Ai, 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 ai Terra despedida aparentaia Eu entrei no mato grosso, dei terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei forte batalha E, ai, 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 ai Amém A tua soldade corta como o aço de navaia O coração fica aflito, bate uma outra faia E os olhos se enchem de água Entre as vistas se atrapalhar No recanto onde moro é uma linda passarela O carijô canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da cabela E lá vou eu pro roçado, tenho Deus e sentinela Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela Mas lá no meu canchinho há mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto, bom de arado e bom de sela O leitinho das crianças, a vaquinha cinderela Galinhada no ferreiro, papagaio, pagarela Eu ando de qualquer jeito, de budino ou de chinela Na roça se a fome aperta, vou apertando a fivela Mas lá no meu canchinho há mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço a tristeza me atropela Eu pego o pico pra fora, deixo o seta com tutela Eu levo meu viradinho, eu levo os fundinho de tigela É só farinha com ovo, mas a gema bem amarela É esse o meu almoço, que desce sempre na tela Mas lá no meu canchinho há mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela Não vestibulando em língua, não botando-lhe na panela É assim a nossa vida que levamos na cautela Se eu morrer, Deus tá cheio, pois a vida é muito bela Não vai contar com o ranchinho pra mulher e os filhinhos Um franguinho na panela Quando há muitos anos fui aprisionado nessa cela fria Do segundo andar da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga sua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei E agora só tenho sua companhia Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Voltando pra minha terra Eu renasci Nos anos que fiquei distante Acho que eu ouvi Quero ouvir Morri de saudade Dos pais, irmãos e companheiros Que ao cair da tarde No velho terreiro A gente cantava As mais lindas canções Viola, finame, na voz Dueto perfeito Longe eu não cantava Doia meu peito Na cidade grande Só tive ilusões Mas voltei Mas voltei Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar a cordeira Amado e o perfume Eu fui escondado Pelos magalumes Pois era uma linda noite De voar Mas chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Ao ver meus pais Meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou O meu prango Com o armário da noite Neste meu lugar Parabéns Que saudade dos meus pais Dos meus irmãos Dos amigos que eu deixei Lá no sertão Ganhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo Eu sou o sertão Correr pelos campos floridos Feito menino Esquecer as mágoas E os desadinos Que a vida lá fora Me proporcionou Ouvi o salvia Cantando E ajude-te E a felicidade De um bem-te-vi Me parece dizer Meu amigo Voltou Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar a cordeira Amado e o perfume Eu fui escondado Pelos magalumes Pois era uma linda Noite de luar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais Meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade Misturou o meu prango Coroado da noite Desse meu lugar É Maria Barros Abril do Brasil Chorado e chorado Esta é a última vez Que lhe vejo Eu Somente vim dizer Adeus e partir Não vou nem sequer Perdi O beijo Sei que seria Inútil Perdi Não precisa mais Virar-me o rosto Nem tratar-me com despesas Assim Sei que em seu coração Eu tenho Não existe mais lugar Pra mim Perdi a ilusão da vida Porque eu perdi Seus carinhos para sempre Eu perdi O meu sonho O meu sonho de amor Morreu Quando no seu coração Eu morri Sa senhora Sa senhora Que demais, né, não, gente? A gente dá vontade até Nem sei lá o que Nem sei lá o que De que Sei lá, sabe Deus, né? Deixa pra lá É um dos grandes sucessos do trio Paradori E agora com o trio do Brasil É criônico É criônico Do Ronaldo Adriano Não precisa mais Virar-me o rosto E nem tratar-me com despesas Assim Sei que em seu coração Tem outro Não existe mais lugar Pra mim Sente a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre Eu perdi O meu sonho de amor Morreu Quando no seu coração Eu morri Que bacana, hein? Que bacana, hein? Bom também He, 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 he Che, 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 che! Voltando pra minha terra Eu renasci Nos anos que fiquei distante Acho que morri Quero ouvir Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros E ao cair da tarde no velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola, finale, na voz, dueto perfeito Longe eu não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tive ilusões Mas voltei, mas voltei, é o poder E ao passar a cordeira amada e o perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite no ar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos, vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu prango Com o orvalho da noite neste meu lugar Parabéns! Que saudade dos meus pais, dos meus irmãos, dos amigos que eu deixei lá no sertão Ganhei dinheiro lá fora, mas foi duro em mão A natureza é meu mundo, eu sou o sertão Correr pelos campos floridos, feito menino Esquecer as mágoas e os desadinhos E a vida lá fora me proporcionou Ouvi o sabiá cantando e a júri-te E a felicidade de um bem de mim Me parece dizer meu amigo Voltei, mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar a porteira, mata o perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite no ar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos, vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu plano Coroalho da noite neste meu lugar Eu fiz a maior proeça Das bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro Traquejado no transporte Fui buscar uma vagada Para o criador do norte Na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do embarque feito Só ficou um boi de corte O mestizo era bravo Que até na sombra invicia A filha do fazendeiro Molhando os lábios de cia Eu nunca vejo em ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi É tirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo Que eu darei com alegria Vendo a beleza da moça Meu sangue perdeu na veia Eu passei um par de espora E passei a mão na peia Peguei o misto e sua unha Rolei com ele na areia Enquanto ele esperneava Fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo Foi que eu vi a coisa feia O boi saltou a cordeia No primeiro corpo viado Numa ladeira de pedra Desceu pulando o furtado Saia a língua de fogo Gerava chifre queimado Quando os cascos do mestiço Batiam no lajeado Parou berrando na espora Azoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio ligeiro Me disse você provou Sepião e doiadeiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou mordeiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro Audio jungle 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 O Rio de Janeiro 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 O Rio de Janeiro